Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outras chances? Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem falta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quem? Por um vagabundo Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é a resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do teu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outras chances? Tá mandando mensagem pra quem? Não tem falta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é a resposta Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem falta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é a resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu te avisei Não quis me ouvir Vai se apegar Falei pra mim E se abrir mesmo Vai devagar Olha o que eu Não escutar Vem abrir o sorriso Te canto essa boca gostosa Já te chamei de vida Lá se foi, foi pra acordar Esse copo assim maravilhoso Acabar com minha vida Nossa credo e delícia E te maria, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E te maria, bebê Agora como é que faz? Ouro, pacotão Galango não solta o belê Bensinho, bruxou Pensem em rininho, musica e pés Pensem em rininho, musica e pés Fui abrir o sorriso De canto essa boca gostosa Já te chamei de vida Lá se foi, foi pra acordar Não fosse maravilhoso Acabar com minha vida Nossa credo e delícia E te maria, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você Criou você Criou você Criou você Criou você Agora como é que faz? Gasparzinho Gasparzinho Criou a linha, bebê Papai do céu caprichou Criou você Criou você Criou a linha, bebê Pro coração te esquecer Pro coração esquecer Música 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 Eu sei que você fala por aí que não Estuda que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa Cheiro de amor do ar Cheiro de amor do ar Olha, caiu na madrugada Viu que tava errada e tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa Cheiro de amor do ar Cheiro de amor do ar Olha quem tá sentindo falta E bebe, vem me procurar Governador Paulo Câmara Angelou meu prefeito Te procurar Repertório novo Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho que passar Meu bem, dinheiro era o problema Mas hoje tem só me fumaça Só me jogar E mente milionária no corpo de um favelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, vem Eu sou apaixonada, sou um monte de coisa Fala minha mãe, eu sou eu Manda a saudade bater Vou chamar pra fazer daqueles que eu tô Te pego de jeito, vem Te pego de jeito, vem Me copo esse lado, vem Faz que eu faço Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta De lado em mim, nesse rabo gostoso Equipe Pisco é Gaia Arco verde Eu sei que tudo nessa vida o dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho que passar Meu bem, dinheiro era o problema E hoje não sobe fumaça Mente milionária no corpo de um favelado Não vou deixar o nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, vem Mas não fica apaixonada, eu sou romântico e safado E amanhã não vem Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Te pego de lado em mim, nesse rabo Quando a saudade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito Que tu gosta Te pego de lado em mim, nesse rabo gostoso Caralho, vai se engosta O nome dele é Soltei É Soltei Simbora Amor Amores amor Essa vai pra você que tá pensando Seu ex-namorado Eu já não penso na minha magia Já foi Simbora Cê não tá entendendo A minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Olha, você mudou demais E olha quanta diferença Entre seu antes e o seu tempo Nunca adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você devorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Não era amor Não era amor se não tem mais a gente Não era amor se não tem mais a gente Não era amor se não tem mais a gente Não era amor se não tem mais a gente Até te esperei, mas você devorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Olha, você não tá entendendo A minha saudade não é de você Resolvi que você já foi Olha, você mudou demais E olha quanta diferença Entre seu antes e o seu depois Nunca adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você devorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Não era amor se não tem mais a gente Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você devorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Você pediu pra me perder pra sempre Meu prefeito, só já foi Teve um novo país, pai, se rei Acate-se o CDS Vem, que não vá Tome a sigla do meu salão, mulher Salão, mulher É o seu, o que é do boyzinho H-C-U-C-D-S B-Z O amor me pegou Tangei no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contadinhos apaguei O mundo é meu status, hoje eu tô comportado Agora só a pessoa ceda pra ficar E, baby, não vá E, baby, não vá Não se vá Olha que, baby, não vá Tome a senha do meu celular Olha que, baby, não vá Não se vá Olha que, baby, não vá Quero fazer bonito Quero fazer bonito Quero fazer bonito Para aí, CH Para aí, CH Vai, para aí Vamos aproveitar aqui que a gente tá Pela primeira vez aqui Em Sertânia Vamos gravar um vídeo pro Instagram do boyzinho agora Tá gravando? Quem tiver fé em Deus e gosta da sua família Levanta a mãozinha pra cima Levanta a mãozinha pra cima Quem tiver fé em Deus realmente Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Joga E canta E canta E, baby, não vá Não vá E, baby, não vá Tome a senha do meu celular Mais alto, mais alto, mais alto Olha que, baby Não se vá E, baby, não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá O amor Que pegou Foi de jeito Só que vi besteira com ela Eu vacilei Eu vacilei Todos meus contadinhos à vontade Tudo é meu status, hoje eu tô confortado Agora só a pessoa certa pra ligar no seu lado E baby não vá E não se vá Olha que baby não vá Colocar-se a conversa Olha que baby não vá E não se vá Olha que baby não vá Você vai Eu Eu te amei até onde deu, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, eu fiz tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim seja não faz falta Você mudou, não de repente Deixou de lado e se ouve o amor da gente Você mudou e foi pra pior Deixou de dar assistência Meu amigo Breno Meu amigo Breno Eu te amei até onde deu, mas você não mereceu Abraço, jato, variedade, somo junto Eu fiz tudo pra salvar Te amei até onde deu, mas você não mereceu Levava o tempo em brincar Você pediu pra eu terminar Você mudou, não de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de lado e esfriou o amor da gente Eu te amei até onde deu, deixou de dar assistência Acabou ficando só Levava o tempo em brincar Levava o tempo em brincar Pediu pra terminar Em nome do meu parceiro Gabriel Você desgravando tudo Tudo, tudo, tudo Devava o tempo em brincar A Casa Cedeiras Meu coração perguntou por você Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não topa Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre na mente Taca toda a música aqui nesse bar Mas só tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como eu faço pra esquecer de lembrar? Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra chorar, tem moda pra voltar Então como eu faço? Um abraço à galera dos vozinhos do pé, nós tamo junto Tô, 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 tá, simbora Quero entrar por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre na mente Coloca toda a música aqui nesse bar Mas só tem uma que o composito esquecer de inventar Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como eu faço pra esquecer de lembrar? Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra chorar, tem moda pra chorar Então como eu faço pra esquecer de lembrar? Meu amigo, qual o mar é o som? Melhor som, melhor som do Brasil Como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Quem tá com seu casal raiz aí do lado? Dá um beijo na boca logo Vai! Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama de roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casal são A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também Briga, dois dias sempre volta Sabe esses casal nutrela Que bloqueia e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Que ama também briga, dois dias sempre volta Sabe esses casal nutrela Que bloqueia e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama de roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casal são A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, dois dias sempre volta Sabe esses casal nutrela Que bloqueia e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, dois dias sempre volta Sabe esses casal nutrela Que bloqueia e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Repertório no Vai meu filho Agora o White Game Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prever Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu Milu E milutindo E eu fico nu Fico nu Mas caindo Você fica milu E milu E milutindo E eu fico nu Fico nu Mas caindo Tu vai Tu vai Vizinhos Quero o White Game Quero o White Game Quero o White Game Acácio Cedês Eu fico milu Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu E milu E milutindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Você fica milu E 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 milu Vai caindo Quanto mais eu tenho a saudade de me dar Me dói por dentro As vezes até parece que saiu de mim Mas o meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Assim teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando a noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ver Assim teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando a noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim os dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo desafar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão deslaçar Tem uma solução Pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão deslaçar Tem uma solução Pro meu coração não chorar Assim teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando a noite eu chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim os dias vão E assim os dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo deslaçar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão deslaçar Tem uma solução pro meu coração não chorar E assim os dias vão E aí eu canto uma canção Aí eu canto uma canção Pra minha solidão deslaçar E assim os dias vão E aí eu canto uma canção E aí eu canto uma canção E aí eu canto uma canção E aí eu canto uma cancela Uma caneta pique Daquelas cúmulas Um papão amassado Mas do santo por alguém Eu não esguei esse recado E aí eu canto uma canela Cadu um gritão na galera que cote mais aqui! Eu stur meu coração batendo errado Dói de escrever página sabaleta Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Tenha uma intenção Tudo vai depender da sua interpretação Só você! Acácio CDs EZN Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do meu coração? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete E a David não faz É o prefeito Angelo! Zé! Vai te escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada, vem com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do meu coração? Quem é você na fila do meu coração? Coisinha, baixa a bola e aceite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete E aí minha gente, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui em Sertânia Tô muito feliz Agradecer o prefeito Angelo por esse convite maravilhoso Tô muito feliz em fazer parte dessa carreira Aí tamo junto colado Alô? Vaqueiro dos copos aí Tamo junto colado, um abraço Tamo vivo aí Vai Acácio CDs Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca o indecílio no amor Mas às vezes é difícil a separação E coloca o indecílio na relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Vai terminar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como a água do mar Pensei em conseguir três Fui CH O rei das novinhas Toda noite eu durmo olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Não precisa dizer Tudo vai terminar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Eita, tá bem, flores, cara Água do mar Ah, tá bem, flores, cara É, tá bem, flores, cara Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser E bem-vindo, fica à vontade Aqui que é o interior Lega de gente bonita E que tem seu valor A gente não tem besteira A gente chama na pressão E porra é de verdade, aumenta o som Bem-vindo, fica à vontade Aqui que é o interior Lega de gente bonita E que tem seu valor Se a gente não tem besteira A gente chama na pressão E tem porra é de verdade, aumenta o som A galera do interior é foda Bora, toma uma, bora beber, bora A galera do interior é foda Bora, toma uma pra curtir quem não tem hora A galera do interior é foda Bora, toma uma, bora beber, bora A galera do interior é foda Respeita o paizinho que bebe toda hora Bora, toma uma, bora beber, bora beber, bora O nome interior é foda e seta entretenimento E porra é de verdade, bora beber, bora beber, bora beber, bora beber E porra é de verdade, bora beber, bora beber, bora beber, bora beber Respeita o paizinho que bebe toda hora A galera do interior é foda Bora, toma uma, bora beber, bora beber, bora beber A galera do interior é foda Respeita o paizinho que bebe toda hora A galera do interior é foda Segura pra frutos, segura pra frutos, vai Vai A cara de sucedência Comandador, palco, câmera O verso é, tá, esse aí o verso é Que não é meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Faça um pouco mais espreto Vamos bater sem vitidade Onde tem que ser discreto Enxergar seus sentimentos Enquanto que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que farás? Como é que farás? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que farás? Como é que farás? Como é que farás? Quando o tem vinho quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais O mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Isn't it Lê, 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 lê Teria o jeito certo Você seria o jeito certo O que teóricamente tinha que ser Apenas como objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando um devio quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Me diz como é que faz? Como é que faz? Quando um devio quer ser algo mais Quando um amante quer ser algo mais Mas o que eu sei que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quando calamos um sol do delas Quando um devio quer ser algo mais Solta, vai Solta, vai Meu prefeito, o Angelo Ferreira estoura a dor Cê bora A Cácero Cê diz Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sente duas músicas sofridas Não é que tá ruim, é que tá pouco Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá vivo é diferente de viver Eu quero que tem uma pessoa nascer no dia Eu quero que existem ciúmes Daquelas que até o perfume é regular E a minha mente desarrume Amor que deixa a perna pam e o coração de quadro Eu quero que existem ciúmes E aquelas que até o perfume erguem do lado Que a minha mente desabome Amor que deixa a perna vana e o coração de quadro Amor que o mundo tá chato Bebindo ao baixo Amor que tem sim Vizinhos Não anda que tá bom, que tá bom Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar seu corpo Tô viva diferente de viver Eu quero crise de ciúmes Daquelas que até o perfume erguem do lado Que a minha mente desabome Amor que deixa a perna vana e o coração de quadro E aquelas que até o perfume erguem do lado Que a minha mente desabome Amor que deixa a perna vana e o coração de quadro Amor que o mundo tá chato Deve eu não mais se desabome Amor que deixa a perna vana e o coração de quadro Amor que o mundo tá chato Não fale mais o meu nome Não me telefone, por favor, não pergunte por mim Que se esquece e soube seus diversos Vira a cara, pense que não vi Mas eu não vou medir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô o quê? Pensem em mim Que você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu não volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu não volto Ela não vale o real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Que se esquece e soube seus diversos Vira a cara, pense que não vi Mas eu não vou medir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu não volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Se mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu não volto Ela não vale o real Mas eu adoro Se embora Mas eu adoro Eu não vou me procurar Eu tô falando mal de você Gabriel o CDS Com o canal Acaça o CDS É o Wilk A amiga que tá paralisando hoje Ajuda, meu aqui Me der uma tonteira Traz uma cadeira Que vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Cair, já me sentir assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Comparar com esse infarto Se for amor eu tô pernado Aí vai ser fial de sago E o peito tá doendo, tá doendo Comparar com esse infarto Se for amor eu tô pernado Aí vai ser fial de sago Matheus, estrela, promoções Simbom Bicic E essa é a história da vida Se tem o cuidado estadual, Diogo Moraes Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta, tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Comparar com esse infarto Se for amor eu tô pernado Aí vai ser fial de sago E o peito tá doendo, tá doendo Comparar com esse infarto Se for amor eu tô pernado Aí vai ser fial de sago Vai ser fial de sago Dia 3 de agosto tem um baizinho em São Pento do 1 na Pernambuco Simbom Corrida da galinha Ajuda eu aqui Em nome do Coruja no saco A Cássio C3 Em cima Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar tua boca Desejo desses, dá pra nascer Eu só senti essas paradas com você Você vai ouvir o grave do bailão É assim que tá tocando o meu coração Eu tô focado, eu não desisto Não, hoje eu tenho um curso e eu consigo É que você salvou meu dia Esse sorriso teu foi muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Esse sorriso teu foi muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje Deixa eu dar o cheiro do cangote Se não arrepia, você me derrota Deixa eu dar o cheiro do cangote Me traga ali aquela Ah, ah, ah O negócio ali O negócio ali Peri, peri, peri Eu tô com pressa, vontade louca Tô decidido a beijar tua boca Desejo desses, dá pra nascer Eu só senti essas paradas com você Você vai ouvir o grave do bailão É assim que tá tocando o meu coração Eu tô focado, eu não desisto É que você salvou meu dia Esse sorriso teu foi muita covardia E se quiser salvar minha noite Diz que vai dormir comigo hoje É que você salvou meu dia Agora até vim pra dar Fico vazia Fico vazia A minha noite Diz que vai Daqui a pouco vou tocar o forró Beijando aqui Deixa eu dar o cheiro do cangote Se não arrepiar, cê me devolve Deixa eu dar o cheiro no cangote Se não arrepiar, cê me devolve Se para, meu guio Daqui a pouco eu vou tocar o forró, beijando aqui Vai, vai Vamos deixar de conversa Quem já tomou gai, dá um gritão e levanta a mão aí Beçada aí, seu gol Vai, ZH Befe Faú é esse cara que tá aí no quarto andar Espindurado tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi gaiada a sua amada E a desgraçada fugiu do carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré Seus amigos tentaram te avisar Mas se não me ligam, você pode sair dessa Saber dessa brilhinha Saber dessa brilhinha Saber dessa brilhinha Saber dessa brilhinha A cárcio CDs Busar dessa brilhinha Desgraçada Temos a brilhinha E desgraçada Desgraçada Quem já tomou gai, do cair Desgraçada Ai, meu pin Ai, meu pin Qual é esse cara que tá indo para plantar? Espindurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi gaiada a sua amada E a desgraçada foi de bom carreteiro Ela me via na mesa do cavaré E seus amigos tentaram te avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Sá dessa agonia, venha pra Desça daí, seu gordo Desça daí, seu gordo Desça daí, chifrudo, quer guiar A portuguesa não foi asas pra mulher Desça daí, seu gordo Desça daí, seu gordo Desça daí, chifrudo, quer guiar A portuguesa não foi asas pra mulher Ai, meu filho, ai, meu filho, ai, meu filho CH Já é a quinta filha Já é a quinta filha Já é a quinta filha E você liga assim do nada E dorme em cama separada E talvez que você deve voltar Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais E o que? Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E é devido no mais boizinho Diretamente de Aracaju, Sergipe Já é a quinta vez E você liga assim do nada E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de se guardar Numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesinha Que não usa couro Ela usa pão né Ou não precisa de sal Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho Que brilha mais que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E a de minha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá um abraço Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar Pra ninguém roubar Bizzine Música e Bess O Moral dos Paridões